Vamos lá ajeitar aqui direito, deixa eu ver se tá bonito Eu não tô, tô meio longe da cama e já não tô vendo mais nada É, isso é ser meu, primeiro eu tô usando óculos e enxergo direito, olha que bosta E aí amigos e amigas da Debrinha, sejam bem-vindos a mais um Discovery Debi E hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês uma coisa interessantíssima Chega de papinho, chega de conversinha Hoje eu vou mostrar pra vocês como se fala em inglês os produtos de limpeza aqui da Austrália Você que quer ser cleaner e não sabe nem falar os produtos, como é que você vai ser cleaner, menina? Tem que se aprender de algum lugar Então eu tô aqui pra te orientar, vou passar aqui alguns itens básicos que você vai precisar ter Porque eu acho que é importante Então fiquem atentos nesse vídeo Eu adoro usar isso aqui pra apresentação, fica tão bonito Vamos lá amigos, vamos falar agora dos três itens básicos que eu acho que você precisa ter na sua mochila Pra você ser uma cleaner aqui E eu acho que são itens que vão te ajudar em qualquer perrengue que você estiver passando, entendeu? Porque às vezes você vai na casa da pessoa, já aconteceu comigo, tá bom? Você vai na casa da pessoa e a pessoa fala Ah, eu tenho os produtos de limpeza, pode vir aqui Mas ela não tem o essencial que por exemplo pode ser o glass cleaner, entendeu? O que é o glass cleaner? Glass cleaner é o produto que você vai usar pra limpar vidro, que você vai usar pra limpar espelho E essas coisas que tipo, ficam embaçadas, entendeu? Então aí eu falei, querida, agora, agora o que eu vou fazer, né? Mas tem um truque pra isso aí também que eu posso ensinar a vocês É só colocar água e detergente, mas não muito, tá? Não vai fazer muita espuma E aí você aplica assim, tipo, passa assim, aí fica limpo também O glass cleaner é o melhor pra você usar, ok? Depois tá a dica aí extra, hein? Vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês os três produtos básicos que você precisa ter na sua mochila Primeiro, papel toalha ou paninho Então eu prefiro mil vezes usar o papel toalha Pode não ser a coisa mais ecológica do mundo, mas é a coisa mais prática do mundo, entendeu? Por que que eu não gosto de dar paninho? Primeiro, porque eu vou ter que lavar depois, eu acho isso um saco Segundo, porque ele fica espalhando a poeira, tá amigos? Toda vez que eu limpei com paninho, ele ficava tipo, espalhando a poeira Então eu só uso pra algumas coisas muito específicas Esse aqui, Thadion, já tá até encardido Porque eu limpei minha varanda, esse dia ficou desfeito Então, assim, papel toalha pra mim é o que eu mais uso É o que eu sempre vou usar pra fazer qualquer coisa aqui em casa também Eu recomendo super vocês usarem papel toalha Paper Toil and Cloth Esse aqui é o cloth, que é o paninho Paper Toil e papel toalha Paper Toil É muito estranho falar isso, né? O segundo item super importante, que eu acho que você tem que ter mesmo É um glass cleaner Eu acho que até mais do que o Ajax Que, tipo, sei lá, se você tem o Ajax, você não consegue limpar vidro Se você tem o limpar vidro, você consegue limpar as superfícies e também os espelhos e os vidros Então, na pior das hipóteses, sempre tenha o glass cleaner com você Eu tenho dessa marca aqui Que é uma marca que você encontra no Woolies Que é, tipo, um mercado daqui E, sei lá, foi um dólar, dois dólares É, tipo, bem barato E ele, eu compro ele porque ele não me dá tanta alergia igual aos outros Por exemplo, o glass cleaner do Coalys, que é outro supermercado Falo, mano, não dá pra usar Eu fico com uma rinite terrível Esse aqui eu consigo usar Tem um que eu compro aqui pra usar aqui em casa, que é um de nove dólares Você não vai usar isso pra fazer um cleaner, entendeu? Você vai usar esse produto aqui que, mano, você não vai gastar um dia do seu dinheiro, certo? O terceiro item é o Ajax Só que eu tenho de outra marca que chama Pneu Clean Se você falar Ajax, se você falar Ajax Eles vão entender o que você tá falando Que é o, tipo, um multi-use cleaner Que, tipo, é o que você vai usar pra você fazer limpeza em qualquer surface, entendeu? Tipo, em qualquer superfície Eu gosto desse aqui porque ele tem um cheirinho de maçã verde, que, ó, sensacional Fica a casa inteira com o cheiro de maçã verde Fica uma delícia Agora, eu vou mostrar pra vocês alguns itens que eu pedi pros meus clientes terem em casa Porque eu não ia ficar carregando só na minha mochila, entendeu? Um deles, eu vou mostrar pra vocês aqui, é o Domestos Que é um bleach Então, o Domestos, eu usava ele pra limpar, tipo, banheiro, a pia Ele sempre deixa tudo brilhando Tudo que é de, tipo, inox, assim, pia de inox Ele deixa brilhando Você, tipo, passa ele na bucha, assim, dá uma boa ensabuada Deixa um pouquinho, tipo, passa uma água depois, ó Fica top Então, ele foi um produto que um dos meus chefes me indicaram E, tipo, cara, porra, facilitou muito minha vida pra muita coisa, sabe? Então, eu sou fã desse produtinho aqui E ele também tem um cheirinho muito bom Mas cuidado, meninas, porque isso aqui é um veneno, tá bom? É bleach, isso aqui é veneno, tá? Outra coisa que eu sempre peço meus clientes terem em casa É o Bleach for the Toilet Que é, tipo, esse harpe Então, eu acho ele bem legalzinho Porque ele realmente tem essa boquinha aqui pra você já passar ali na privada, assim, ó E ficar com um cheirinho maravilhoso Tirar aquele encardido Então, ele é bem, bem bom mesmo E eu sempre peço meus clientes terem Porque eu não vou ficar carregando isso aqui na minha mochila Nem isso, nem eu dou mesmo Tudo que é coisa muito pesada Eu não quero ficar carregando na minha mochila, certo? Outra coisa que é importante seus clientes terem Ou, sei lá Pô, migas, eu tô assupondo aqui, tá? Eu trabalhava desse jeito Vocês não sei Então, outra coisa que é importante seus clientes terem É o Floor Cleaner Que você vai usar pra você limpar o chão na hora que você for usar o Mop Esse aqui também é do Colis Acho que custou, sei lá, um dólar Então, é bem baratinho Produtos de limpeza aqui não costumam ser caros, tá? Então, acho que vale a pena Vale a pena porque a casa fica cheirosa, né? Quem não gosta de uma casa cheirosinha? Agora, outro produto que, tipo, eu amo bastante E no Brasil eu também tenho isso aqui Só que no Brasil é com outro nome No Brasil é Cif Aqui é Gif Que é tipo, multi-use cleaner Então, eu adoro isso aqui É multi-use? Ah, não É Cram Cleanser Esse aqui é um pouquinho mais difícil Esse aqui chama Cram Cleanser Eu adoro usar isso aqui quando aquela banheira tá encardida, sabe? Aí eu passo isso aqui, põe na bochinha Tipo, dó aquela passada assim, ó Fica brilhando Fica branquinho de novo Então, isso aqui é muito útil Pra limpar fogão, banheira Ah, sei lá Qualquer outra coisa aí que vocês gostarem aí Que você fala Ah, isso aqui tem cara que você vai ser limpado com o Diff E vai ser limpado com o Diff Porque ele é um ótimo produto Super recomendo, meninas E meninas também Tem homens que fazem cleaner aqui também Eu acho legal Vocês vão notar que a maioria das casas aqui Não tem janela no banheiro, tá? E isso causa o quê? Mofo no banheiro, tá? Meninas Que aqui chama malde Então, você vai usar o quê? Maldi killer Pra matar todos os maldes Entendeu? Que é aquela coisa preta Sabe aquela coisa preta mesmo É quente Que fica entre os azulejos assim Então, você vai fazer o quê? Pra usar isso aqui Você vai passar o chuveiro Ou, sei lá Passar uma água Tipo, um pano molhado Sei lá o que for No azulejo que tá preto Você vai espirrar isso aqui Não espirra muito Porque eu já fiz isso uma vez Olha Eu fiquei com uma alergia Eu quase morri intoxicada, tá? Eu quase tenho uma intoxicação Sem brincadeira Enfim Você vai espirrar isso aqui E vai deixar lá pelo menos uns 10 minutos Enquanto isso, você vai limpando outra coisa na casa Então, o quê que eu recomendo você fazer? Chegou na casa Viu que o banheiro tá nojento E precisa fazer isso aí Molha lá Passa isso aqui Deixa os maldes lá derretendo tudo E vai fazendo a outra As casas E deixa o banheiro por último, entendeu? Porque daí vai tá, tipo O cheiro disso aqui é muito forte Então, quanto mais tempo passar Melhor você vai ficar com menos alergia, entendeu? Fala isso por experiência própria Tá, meninas? Outra coisa que eu usava Pra limpar isso aqui É essa máscara aqui, ó Que eu comprei nessa lojinha de chinês Aí que vivem chinês aqui Vivo usando máscara Aí eu comprei isso aqui, né? Aí eu ficava assim, ó Chegava, ela põe a máscara assim, ó E ficava Tchá, 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 tchá Parecendo uma cleaner Entendeu? Ela e meus clientes chegarem e falam Nossa, o que que tá acontecendo? Falam, não, só tô usando a máscara Porque eu tenho alergia E nítia alérgica Aquele que eles chamam de high fever Sei lá o quê Enfim, eu usava isso aqui E o pessoal fica assim Nossa senhora, essa menina é doida Mas, né, meninas Antes de usar isso aqui Do que ter uma alergia, não é mesmo? Então, cuidem do seu corpinho, tá bom? Os produtos aqui Todos os que eu tô falando são fortes Não são natural friendly, entendeu? Eles são, tipo, o produto barra pesada mesmo Que tem químico de verdade, entendeu? Então eu acho importante vocês, tipo Se cuidarem mesmo Quando eu era cleaner Eu vivia a base de antialérgico Isso não é legal Mas como precisava ganhar dinheiro, né, meninas? Outro item importante Que eu acho que você, assim Ia ser legal se você tivesse na sua bolsa É, tipo, o garbage bag Que é esse negócio aqui, ó Por que que eu acho importante, né? Porque uma vez Eu fui limpar uma casa E aí eu limpei a casa E, tipo, eu limpo sempre com papel toalha Então faz um amontoado de papel toalha, assim, né? E aí eu cheguei na casa E não tinha nenhum saco de lixo Falei, cara Como uma casa não tem saco de lixo? E aí eu peguei um saco de pão que tinha lá E coloquei o lixo todo no saco de pão Foi péssimo Foi horrível E desse dia eu aprendi Que tem, pelo menos, uma sacolinha dentro da minha bolsa Pra não passar tanto perrengue, entendeu? Porque esse dia aí foi péssimo Foi horrível mesmo Outro item que eu acho interessante É a sponge Sponja, né, amigos? Você vai usar pra, tipo, limpar o banheiro Limpar a pia Limpar várias coisas Então eu acho bem legal vocês terem isso aqui Pra você dar aquela esfregadinha básica Assim, vai ficar, ó Brilha Agora, pra fazer uma limpeza mais profunda Do malde, o bagulho todo lá Usa essa escovinha aqui, ó Mas é só pra limpeza muito profunda Que você vai ter que realmente ficar esfregando lá Mas realmente Não percam muito tempo Porque senão o que às vezes tá encardido Não vai sair de jeito nenhum Já fiz Por experiência própria Não esquenta muito a cabeça, não Se sair, vai sair com isso aqui Tá bom? E é isso aí Não esquenta muito a cabeça, não Seu cliente vai tomar Fala, meu filho, faz você Mentira, meninas Não façam isso, tá bom? Não façam isso Enfim, o pessoal aqui não é muito esquentado com limpezão Outro item importante Que você vai ter que levar com você Luvas Luvas é um bagulho muito importante E eu aprendi da pior maneira Com o porquê que eu tenho que usar luva, né? Eu lembro que, tipo Eu sempre usei luva Mas um dia Eu tava batendo o sofá Batendo essa almofada Assim, tirando pó do sofá e tal Eu tirei uma almofada O que que eu vejo? Eu vejo uma baratinha E aí eu começo a gritar Dentro da casa Assim, foi horrível Tá, meninas? Foi péssimo, ó Eu vi a barata lá Eu comecei a gritar Ai, meu Deus do céu Eu fui péssimo E aí, eu aprendi que desse dia Eu não posso ficar Fazer mais nada sem luva Eu cheguei na casa Eu botei luva Eu não faço mais nada sem ter luva Por quê? Uma, você pode encontrar objetos Que podem te machucar Que podem te cortar Outra, que você pode mexer com o bicho Aqui tem muita aranha Então, vai que uma Você tá limpando o bagulho Vai lá, a aranha te pica Entendeu? Então, é importante sim Você ter luva E usá-las Nossa, a Cláudia doida Minha amiga Ela limpava as casas sem luva Eu falava Você é louca Até o dia que ela também viu a aranha Começou a usar a luvinha E acho que, tipo Também, os produtos Igual eu falei São produtos fortes Então, eles vão machucar sua mão Eles vão, tipo Ressecar sua mão Então, eu acho que é importante Você usar em luva E agora, eu vou mostrar pra vocês O Mop e o Vacuum Que eu acho que vão ser Outros produtos muito úteis Pra vocês Né, úteis Essa é a base do Cleaner Se vocês não tiverem um desses produtos Aí, o bagulho vai ficar feio Porque vai ficar Ou você vai ter que usar uma vassoura Chama Brum Eu não tenho aqui em casa Mas chama Brum Ou você vai ter que usar Se você não tiver um vacuum Ou uma vassoura Você não vai limpar o chão, amigos É isso Presta para os seus clientes terem Ou tenham o carro E levem você Não sei Mas eu preferia sempre pedir Eu sempre precisava de uma coisa Falava, olha Meu cliente lindo, maravilhoso Eu preciso disso, disso, disso E eles sempre compravam Então, o pessoal aqui Não esquenta muito Em, tipo Ter que comprar os produtos Materiais A não ser que você, tipo Acorde com eles Que você vai levar os materiais Então, aí é por sua conta Entendeu? Mas aí, eu vou mostrar aqui pra vocês Esse aqui É o meu Mop Isso aqui chama Bucket Isso aqui Que é o Balde E esse aqui chama o Mop Que é o bagulho de franjinha aqui, ó Tá vendo? E aí você vai colocar água aqui O Floor Cleaner aqui Vai molhar o bagulho aqui E vai secar ele aqui Porque ele gira Faz vrum, vrum Gira aqui, ó Fica aí Fica mais sequinho E aí você vai passar em todos os pisos E esse aqui É o meu famoso Vacuum Isso aqui foi caro pra caramba Menina, só foi muito caro Esse Vacuum aqui é um Vacuum caro Entendeu? Mas ele suga até a alma do carpete aqui Minha casa tem carpete Eu só tenho rinite Então eu vou usar um bagulho bom Eu tenho esse mais um Que é um outro sem fio também Que é maravilhoso Quando eu tenho o preguiço de usar esse pipi Porque esse aqui tem que colocar na tomada Eu uso o outro, né? Então é isso, meus amores Eu espero que esse vídeo sirva Aí pra vocês começarem a trampar aqui Ir lá e limpar todas as casas Agora vocês já sabem o nome dos produtos Todos os produtos que eu falei Que você encontra em qualquer mercado Daqui da Austrália E se vocês precisarem de alguma assistência De alguma ajuda A Debrinha não sei usar A Debrinha não entende nada Me explica de novo A Debrinha te ajuda Só deixa aqui nos comentários Se você gostou do vídeo Se você quer que eu fale mais sobre cleaner Se você quer que eu fale mais sobre outras coisas Me dê sugestões Que eu adoro isso aí também E vou ficar muito feliz De eu fazer essa série de vídeos aqui pra vocês Eu acho que eu tô com uma série de vídeos De tipo, como ser cleaner aqui na Austrália Que eu tava lá desde o ano passado Pra fazer isso Só que agora que eu tô tirando o papel Então eu comecei aqui fazendo os produtos E eu vou começar a fazer uns vídeos aí Limpando a minha casa pra vocês Aí vocês vão ver assim Se a Debrinha limpa bem ou não Fiquem atentos Então é isso, amigos Muito obrigada por terem assistido Mais um vídeo no meu canal Eu espero que vocês se inscrevam Dê aquele like Compartilhem meu vídeo Fala Nossa, a Debrinha é demais Ela fez esse vídeo aqui Vai servir pra muita gente É isso, amigos Muito obrigada por terem assistido Um beijo pra vocês Até a próxima Tchau 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 Obrigado.